O tema central deste Salmo é a confiança em Deus em tempos de adversidade, expressa por Davi. O pano de fundo do Salmo cobre os momentos em que Davi foi perseguido por Saúl. O futuro rei estava sempre se movendo de um lugar para outro, para se esconder de seu carrasco. Ele, então, recebe a visita de Jônatas, sendo encorajado a continuar recitando este Salmo. No verso 1, Davi já estabelece o tema ao dizer, No Senhor me refugio. O motivo dessa afirmação surge em resposta a conselhos que recebeu, talvez de Jônatas ou de outra pessoa, quando foi encorajado a fugir para a montanha como um pássaro. Essa expressão indica que o conselho dado a Davi era para fugir, a fim de estar seguro. No entanto, um esconderijo não oferece segurança real. Os versos 2 e 3 deste Salmo seguem na mesma direção. Davi foi instado a reconhecer que estava na mira de seus inimigos, os ímpios armando seus arcos para as escondidas dispararem contra os retos de coração, diz ele. Aparentemente, a única solução segura e confiável era fugir, pois que poderá fazer o justo, ensinando que não havia nada nas mãos de Davi que ele pudesse fazer para se proteger, se não fugir. Diante desses conselhos, possivelmente bem-intencionados, Davi expõe o real motivo da segurança do ser humano em momentos de angústia. Começa lembrando de Deus e de sua habitação, porque o Senhor está no seu santo templo. Além de destacar que o poder de julgar e de governar a sua criação é porque nos céus o Senhor tem o seu trono. A situação que o salmista estava vivendo foi considerada um teste por ele mesmo, um teste no qual ele queria fortalecer sua confiança em Deus com um propósito futuro. Em outras palavras, Davi teve que aprender a confiar em Deus em meio à opressão, à perseguição de seus inimigos, pois como rei, isso seria algo que ele experimentaria diariamente. O que se segue neste salmo, amigos, é um contraste entre o destino dos ímpios e o futuro dos justos. O verso 6 nos leva a lembrar que o destino daqueles que se alegram com a maldade e a violência não é bom. O verso 7 nos encoraja a permanecer no caminho de Deus, pois o homem reto contemplará a face de Deus. Depois de ler e compreender este salmo, devemos entender que nem sempre é bom aceitar conselhos a priori. É necessário avaliar os conselhos que recebemos, de quem nos rodeia, pois não bastam as boas intenções. Ao receber e dar conselhos, temos que procurar aproximar os outros de Deus e ajudá-los a confiar nele. Uma segunda lição é que a confiança em Deus não depende das circunstâncias. Embora Davi estivesse fugindo, ele sabia que não estava sozinho. Um terceiro aspecto importante é reconhecer que a base da confiança está em Deus, aquele que dirige o mundo desde o seu santuário. Aprendamos a olhar para o templo, amigos, para o templo celestial. Lá, Jesus Cristo intercede por nós e isso é garantia de que podemos confiar nele. Amém. Amém.